O lançamento nacional do projeto do Pontão de Cultura do Cuca, Circuito Universitário de Cultura e Arte. A União Nacional dos Estudantes é uma entidade que tem mais de 70 anos de história. Há 70 anos que os estudantes brasileiros saem às ruas, ocupam as praças como essas, reivindicando um Brasil melhor, um futuro melhor para todos nós. Reivindicando mais educação, mais cultura, mais saúde e um futuro melhor para a população que hoje vive em Manaus, em todas as nossas cidades. Eu não tenho dúvida que é com educação, que é com cultura e é com muita, com muita arte, com acessibilidade e a criatividade do nosso povo. E nós vamos tornar de Manaus uma cidade cada vez melhor para se viver. Sejam todos bem-vindos a essa grande celebração que é a Caravana de Saúde da Uni. A ideia desse projeto surgiu desde que o Cuca se tornou ponto de cultura em 10 estados. A gente sentia necessidade de ter um projeto que articulasse essa rede, não só entre si, mas também com os pontos de cultura dos estados, das comunidades. Então com esse projeto agora a gente vai ter a oportunidade de estar trazendo tanto ações de pontos de cultura para a universidade, quanto levar os estudantes da universidade para os pontos de cultura e as comunidades. Se tu és manjar de reis, dos mais finos canapés, Mas agora é minha vez de te fazer mil cafunés. Quero a tua nudez, da cabeça aos pés, Quero que sem timidez, tu chupes picolás, Quero que tu me deis, tudo o que tu és, Quero que tu me deis, tudo o que tu és. Tu és manjar de reis, dos mais finos canapés,